Vamos lá! O que eu faço aqui? Paradido. Paradido, paradido. Direita, esquerda, direita, direita, esquerda, direita, esquerda, esquerda. Lembra da dinâmica, volume, tá? Começa com o chimbal. Paradido, paradido. Paradido. Sem dinâmica nenhuma agora, não comecei em volume alto e baixo. Paradido, paradido. Você vai fazer isso duas vezes, tá? Paradido, paradido. Paradido, paradido. E lógico, lembra da dinâmica, ó. Tá vendo, ó? E aí faz isso duas vezes, né? Um, dois, três, quatro. E aí, vamos lá. Assim. E aí, vamos lá.